Bem-vindo ao Herói de Hoje, a casa do super-herói nacional, onde todo domingo fazemos vídeos especiais falando sobre os nossos heróis brasileiros. E hoje, você irá conhecer um que se não um dos maiores personagens brasileiros já criados, principalmente por causa da sua importância cultural para os quadrinhos nacionais. Eu tô falando do poderoso e nefasto super-vilão A Garra Cinzenta, criado em 1937. O marco dos quadrinhos dos Estados Unidos é a chegada do Superman, em Action Comics nº 1 de 1938. A partir da chegada dessa revista nas bancas, começou um gênero dos super-heróis, substituindo a antiga literatura dos Pulps, utilizando como base a mesma forma, os quadrinhos. Com a chegada do Superman, inaugurou-se o gênero do super-herói, que se resume a pessoas super-poderosas que usam trajes coloridos e possuem uma identidade secreta. A partir do Superman surgem outros heróis, como por exemplo, o Batman. Mas, e se eu te falar que nos quadrinhos brasileiros já existia um personagem que tinha um super-poderes, uma identidade secreta e também um traje épico? Sim, um ano antes do Superman, já existia um personagem com todas as características do kriptoniano. Eu tô falando do herói produzido aqui no Brasil e publicado em jornal. Eu tô falando do Garra Cinzenta. O Garra Cinzenta surgiu nas primeiras edições da Gazetinha, uma peça do jornal A Gazeta. Publicado entre 1937 a 1939, as edições da Gazetinha contaram com quase 100 histórias do Garra Cinzenta, que era um poderoso super-vilão que tramava contra a polícia. O nosso personagem foi criado pelo artista Renato Silva, um dos grandes nomes dos quadrinhos nacionais, um grande desenhista. Também foi criado pelo autor chamado Francisco Armond. E esse nome é fruto de várias polêmicas. E eu vou fazer um outro vídeo tentando explicar quem seria Francisco Armond, já que tem um consenso entre vários especialistas que essa pessoa jamais existiu. E somente foi um pseudônimo, utilizado por Helena Ferraz, uma das jornalistas da Gazeta, que naquele tempo não escreveu com seu nome original, já que existia uma grande resistência a mulheres escreverem qualquer peça, e tinha uma resistência muito maior para qualquer pessoa que escrevia ou produzia quadrinhos, já que isso era visto como um subemprego. E olha só quem virou uma franquia milionária, os quadrinhos. A Garra Cinzenta é, na verdade, o alter ego utilizado pelo Dr. Stone, um homem super-inteligente com conhecimentos de química e robótica, que usou toda a sua inteligência para o mal, buscando causar o caos e destruir toda a cidade, e de quebra, como todo super-vilão, dominar o mundo. O quê? Achou que ele não ia fazer isso? Tava na década de 30, e é lógico que os super-heróis sempre tinham que impedir um vilão que tentava destruir o mundo. Na história do Garra Cinzenta, é um pouco diferente dos outros personagens. Enquanto o Superman, em suas primeiras edições, lutava contra mafiosos, na verdade, policiais tentam prender o Garra Cinzenta, porque ele é um super-vilão perigosíssimo. Em sua primeira aparição, o Garra Cinzenta manda um recado para a polícia toda vez que vai cometer um crime, mostrando várias informações de quando vai ser o horário, quando vai ser o local e quem vai ser assassinado. E a polícia sempre tenta impedir o Garra Cinzenta, mas ele sempre consegue arrumar um jeito de matar a pessoa e escapar. Ele fez várias vítimas ao longo de suas histórias, sendo elas um de seus parceiros no passado, o professor Cooberry, e a sua secretária, Katie. E além disso, conseguiu matar no meio de uma ópera cercada por policiais um dos tenores. E para isso, ele utilizou uma de suas habilidades, conseguindo se disfarçar como o policial Hengins, um dos homens da lei, que ao lado de seu parceiro Miller, foram colocados ao limite para tentar pegar o Garra Cinzenta. Em suas histórias, o Garra Cinzenta sempre acabava roubando corpos, e ao longo do tempo, fomos entendendo qual era o real significado dele ficar roubando corpos. Pois ao longo de suas fases sem edições, descobrimos que os crimes e assassinatos cometidos por ele, na realidade, eram apenas uma tentativa de desviar o foco da polícia. Isso porque o Dr. Stone, o Garra Cinzenta, tinha conseguido por meio da alquimia, desvendar a fórmula para ressuscitar pessoas. E além disso, ele conseguiria ressuscitar e também fazer com que as pessoas ficassem completamente subordinadas a seu controle. Utilizando esse poder, ele consegue ressuscitar uma mulher que foi assassinada, que embora não tenha sido confirmada, acreditamos que seja a Kate, a secretária do Dr. Cubitt, já que ela é a única mulher mostrada nos quadrinhos que foi assassinada pelo vilão com um punhal. Assim, Kate se transformaria numa espécie de Arlequina, anos antes da Arlequina surgir na série animada do Batman, auxiliando o Garra Cinzenta a tocar o caos em toda a cidade. Naquele dia, nascia a Dama de Negro, uma nefasta supervilã que poderia fazer tudo para tentar destruir o mundo. Olha, eram vilões poderosíssimos, e eles eram sempre confrontados por apenas dois policiais. E não foram poucas as ocasiões que o Garra Cinzenta tentou derrotar os policiais, como por exemplo, na vez que ele tentou matar o policial Miller com uma toxina, ou quando com uma arma de fogo, utilizando uma extrema perícia, conseguiu balear e quase ferir mortalmente o policial Hengis, um dos nossos homens da lei. Ao longo de suas edições, também descobrimos outros detalhes nefastos sobre esse vilão, como por exemplo, que ele tinha um outro parceiro, digamos assim. O robô Flamengo era um monstro super poderoso e desgovernado, e que acabou causando um grande dano para o Garra Cinzenta, pois nem o vilão era capaz de controlá-lo. Juntos, o policial Hengis e o policial Miller conseguem destruir o robô, e assim, o Garra Cinzenta desaparece. Mas a parte eu acho que mais importante do Garra Cinzenta é sabermos a importância que ele teve para o nosso país. Com as histórias do Garra Cinzenta, muitas crianças começaram a ser introduzidas aos quadrinhos, já que elas ficavam a semana toda esperando chegar o jornal HZ tinha, e dentro do jornal vinha uma página do Garra Cinzenta. É isso aí. O Garra Cinzenta durou três anos, 1937, 1938 e 1939. Em três anos, as pessoas tiveram que juntar todo o material para tentar montar qual seria a história do Garra Cinzenta. Muito louco, né? Completamente insano, você tem que esperar uma semana inteira para poder ler o seu quadrinho. Imagina como você ficaria, por exemplo, se fosse ler um quadrinho do Superman e a cada semana fosse uma página. Seria muito, muito estranho. Mas esse era o ritmo que tinha o Garra Cinzenta. Mas ainda assim, ele era muito à frente do seu tempo. Naquele tempo, existia ainda a literatura de Pulp, mas estava começando a surgir um novo formato norte-americano, com histórias mais pautadas para o terror. E por isso, a figura dos balões de fala acabou surgindo como um instrumento narrativo de tentar dar mais dinamismo às ações. E o quadrinho do Garra Cinzenta já contava com balões de fala. E isso foi um marco para a época, porque ele se desprendeu dos pulps e conseguiu criar uma narrativa que até hoje se parece muito com o material que a gente tem de quadrinhos. Além disso, vale importante ressaltar o traço rápido, bonito e fluido de Renato Silva. De coração, ele merece muito ser idolatrado por todos nós, porque em 1937 ele conseguiu fazer traços que, pelo menos para mim, são muito mais bonitos do que o do Superman de Action Comics nº 1, 2, 3 e aí vai. É muito bonito o traço que ele faz, é um traço fluido e você realmente consegue entender o que ele está querendo mostrar. Já contra Francisco Armand, o homem que nunca existiu, que na verdade pode ou não pode ser a identidade secreta de Helena Ferraz, também conseguiu fazer uma narrativa épica, que além de ser a cada edição construído novos detalhes sobre a trama, não deixa de ser interessante. Eu realmente entendo como a Garra Cinzenta fez tanto sucesso. E a história só terminou, porque ao longo de suas várias edições, a Garra Cinzenta, o nosso vilão, finalmente foi derrotado pelos policiais Higgins e Miller. Até porque o bem sempre vence no final. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, e a justiça sempre será feita em todas as hipóteses. É uma mensagem bonita que o Garra Cinzenta tentou passar, mas é até meio bizarro pensar nisso, já que o Garra Cinzenta é sem sombra de dúvidas um dos vilões mais poderosos e incríveis que eu já vi na minha vida. E agora vem o detalhe incrível. O Garra Cinzenta retornou. Após ter entrado em domínio público, alguns outros autores terem feito homenagens com o herói, como por exemplo, Lancelote Martins, que botou o Garra Cinzenta e a Dama de Ferro em um combate contra o Flama, de Deodato Borges, que se você não conhece, tem um vídeo aqui no canal que você pode acessar, que eu contei toda a história do Flama, o herói do sertão. Olha, foi um vídeo épico que eu fiz, um vídeo muito legal de ter feito, que você vai curtir muito, dá uma acessada lá, tá aqui no canal. Enfim, se você considerar que já teve outras adaptações, você não vai se surpreender com a notícia que eu vou te dar agora. O quadrinista Luciano Cunha, o criador do Doutrinador, se juntou a vários outros talentos para dar uma nova aventura para o Garra Cinzenta. Só que agora, no nosso tempo atual. Retornam para essa edição um personagem muito conhecido que você já deve lembrar. Eu tô falando do Flag, o poderoso vilão robótico que nem mesmo o Garra Cinzenta conseguia controlar e que atacava até o nosso supervilão. Todos eles irão retornar numa nova aventura em volta em uma rede de intrigas com muitos elementos que vão arrepiar todos nós. A HQ é escrita por Luciano Cunha e tem previsão de chegada para agora, em 2021, onde descobriremos o que aconteceu com o Garra Cinzenta após tantos anos de ficar nali, escondido na geladeira desde a década de 30. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje falando sobre um super-herói nacional que com certeza você não sabia quem era e jamais conseguiria imaginar que ele é mais antigo do que o Batman e do Superman e que pode ter influenciado tanto o Batman quanto o Superman. O quê? Achou essa história muito louca? Então se liga vários personagens que podem ter sido inspirados no Garra Cinzenta. Acesse o nosso vídeo que tá aparecendo aqui na tela falando sobre esse quadro. Além disso, se você gostou de quadrinhos nacionais e quer mandar pra gente o seu personagem, acessa aqui a descrição desse vídeo que tem todas as informações necessárias para que possamos produzir um vídeo sobre o seu herói. É isso, nos vemos no próximo vídeo e se cuidem e até a próxima! RISCARA PLUSH!